Eu não posso estar contente, se quem ama está ausente E por isso eu vou buscar, pra ficar comigo sempre Sei que ela está dormindo, porque agora é madrugada Mas eu vou chegar bem cedo, e com um beijo despertar lá Dizer que essa longa noite, a primeira sem teus beijos Foi tão triste e tão escuro, que cheguei ao desespero E dizer que teu sorriso, me faz falta todo o tempo Como o sol dela eu preciso, eu preciso tanto agora Galera de Milagres, Tom e Margarida, um abraço Quando eu estiver com ela, amanhã, bem abraçado Vou falar desse silêncio, que agora estou sentindo Falarei nesse instante, pra que ela me console Me abraçando muito forte, para não deixar que eu chore Andaremos lado a lado, pelas ruas da cidade Feito crianças brincando, de mão dada na calçada Esquecer que o mundo é triste, e que as noites são escuras E então correr felizes, para a praça, vou pra flores, pra enfeitar a nossa casa Esquecer que o nosso sol no ano, para nós é primavera O inverno não exige mais Se eu puder, eu subo ao céu, pra buscar aquela estrela E depois levar pra ela, porque Margarida é bela Minha amiga Cris, unha, unissex Porque Margarida é doce, Margarida é tão sincera Porque Margarida é o amor, e esse amor eu te enfeitar Porque Margarida é sonho, porque Margarida sabe Eu a amo todo o tempo, eu a amo de verdade Porque Margarida é tudo, ela é minha alegria Margarida, Margarida, Margarida É minha